É tão bonito a gente recordar uma felicidade Quando no peito nosso coração garante reaverta É tão feliz a gente estar sentindo o céu do seu amor Turvar-se de saudade Quando mais viva, mais brilhante volta a cintilar a estrela Estás bem longe, mais perto de mim está a confiança E é tão fiel que de realidade veste a esperança E nem por sonho posso admitir que haja em tudo isto uma desilusão Ai de mim se não voltasses ao meu coração Quando na discreção das madrugadas Um orvalho beija uma flor Eu não posso crer que sinta maior prazer Do que eu sinto ao reviver Os teus beijos, meu amor Senhor, vem que esta falsa quer dizer Que o meu céu começa a escurecer É chegado o momento de iluminares minha escuridão Ai de mim se não voltasses ao meu coração O que eu sinto ao meu coração Amém? O que eu sinto ao meu coração? O que eu sinto ao meu coração? Estás bem longe, mais perto de mim está a confiança E é tão fiel que de realidade veste a esperança E nem por sonho posso admitir que haja em tudo isto uma desilusão Ai de mim se não voltasses ao meu coração